Olá, tudo bem? Eu sou a Tenente Coronel Denise, comandante do Regimento de Polícia Vontada Dias Cardoso. É com muita alegria que a Polícia Militar de Pernambuco comemora hoje o Dia da Arma de Cavalaria. Essa unidade quase de secular que deu origem à Polícia Militar de Pernambuco. A nossa Associação Cívico Social contou hoje com diversos parceiros, dentre eles a Gerência de Prevenção e Articulação Comunitária, através da confecção de vários documentos, como RG, CPF e Certidões. Tivemos também o apoio fundamental da Fundação CAS, onde divulgou diversos projetos que a Fundação atualmente hoje desenvolve, atendendo ao público interno e externo, com sessão de massagem ao nosso centro de ecoterapia. O BBTRAN, através da educação do trânsito, fez diversas explanações e a importância que se dá atualmente sobre a educação no trânsito. A Companhia Independente de Policiamento de Meio Ambiente, nosso Sifoma, enaltecendo a importância da preservação do nosso meio ambiente. Realizamos também uma dinâmica com o plantio de mudas do Pau Brasil, oferecida pela Fundação Nacional do Pau Brasil, em Glória do Goitá. Tivemos também diversos alunos, parceiros, que realizaram cortes de cabelo, massagem, maquiagem, dentre outras atividades. A ação social contou com a presença de diversas escolas públicas, estaduais e municipais, e como particular, onde puderam aproveitar todos os estantes oferecidos, além da atividade lúdica com os cavalos. E os brinquedos também voltados para a criançada. Tivemos também a exposição de obras de artes dos nossos policiais militares artistas da corporação, que essa semana foi comemorado, no dia 8 de maio, o Dia do Pintor e do Artista Plástico. Então, eles expuseram suas obras, integrando com a comunidade. Em nome do Regimento de Polícia Montada Dias Cardoso, a Cavalaria da Polícia Militar, nós agradecemos a colaboração de todos nessa festa linda e maravilhosa que foi integrar a Polícia Militar e a comunidade. Cavalaria, sempre haverá! Legenda Adriana Zanotto